Gente, uma nova reportagem da Vazatoga, publicada hoje mesmo pela Folha de São Paulo, está destruindo, despedaçando, acabando completamente com três mentiras ditas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos seus colegas do Supremo. Mentiras essas sobre os abusos e as ilegalidades que estão sendo expostos todos os dias na Vazatoga. Mentiras deslavadas. Está faltando óleo de peroba lá no Supremo Tribunal Federal. Fica aqui comigo para você entender, fica até o final e você vai entender, conhecer essas três mentiras que a Vazatoga acabou de mandar para o espaço. Quando você olha a manchete que veio até hoje, a manchete da Folha de São Paulo, ela é até muito bondosa. Ela diz, processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes no uso do órgão do TSE. Gente, não tem nada ali de erro e contradições, revela ilegalidades, revela abusos e mais. Mas revela que o que o Moraes está falando agora para tentar justificar os seus erros junto com o Supremo Tribunal Federal são grandes e deslavadas mentiras. Para contextualizar rapidamente essa matéria da Folha, ela relembra o caso do deputado estadual Homero Marquesi, que é do Estado do Paraná, que teve as suas contas em redes sociais todas bloqueadas de forma ilegal pelo ministro Alexandre Moraes por vários meses. A história inteira do Homero você consegue conferir aqui no canal, onde eu já fiz uma live com ele, também fiz alguns vídeos contando em detalhes o que aconteceu. Mas vamos direto aqui para as mentiras que o Moraes contou e que a Folha acabou de desmontar hoje. A primeira mentira que o Moraes contou foi que todos os relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE seriam contra pessoas já investigadas no inquérito das fake news. Ah, sim. Aí depois ele viu lá que tinha uma pessoa que nem foi reconhecida. Ou então naquele inquérito das milícias digitais, ambos sob a relatoria do Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro disse isso na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal no último dia 14, logo depois que começou esse escândalo do Vasatoga. E o Gilmar Mendes, adivinha? Ele também repetiu essa mentira numa entrevista para a Band. O que eles querem dizer com essas mentiras? Eles querem dizer aqui é que o ministro Alexandre de Moraes não teria usado o TSE para iniciar novas investigações. Porque se ele tivesse feito isso, ele seria evidentemente suspeito. E mais, essas novas investigações seriam completamente fora das atribuições do TSE. Por isso que eles criaram essa história. Mas a nova matéria desmascarou essa mentira. Dá uma olhadinha no vídeo do Moraes em que eles criaram essa historinha para boi dormir. Confere aqui comigo. Como a Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos, todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Aqui, principalmente o inquérito 4781, conhecido. Esse é o meu inquérito, gente, presente. Estou aqui, uhu, cinco anos de censura. Que legal, ó, que legal, hein, minha vida. Na mídia, como inquérito das fake news, no inquérito 4878... Inquérito das fake news. Como é patético ele dar esse nome, né, velho? Porque qual foi a fake news do senhor Alexandre de Moraes? Não era o inquérito do gabinete do ódio? Cadê esse gabinete do ódio até hoje, né, velho? É, assim, pode mentir, cara, Deus tá vendo tudo e eu tenho fé nisso. Se não for nessa terra, vai ser na próxima, nossa justiça. E eu aguento. O inquérito também é denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas. As investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Dá pra você não ser subjetivo? Sei lá, você tá, tipo, no topo da sua carreira. Pode me dizer quais foram as condutas ilícitas? Não, né? Lógico que não. Vamos deixar no sigilo. São muitas, muitas, gente. Nossa, nossa, porque eu fiz muitos crimes na internet com minhas fake news, né, velho? Porque você não mostra só que foram memes, mano. E você ficou muito putinho com os memes, velho. Gente, o que vem hoje, a Pona mostra que isso aí é uma mentirama. As alegações dos ministros são uma mentira desavada, porque a matéria de hoje provou. Que o Moraes pediu relatórios pra esse órgão de combate à desinformação do TSE contra o Mero Marquesi, que não era, nem nunca foi investigado no inquérito das fake news, nem naqueles das ministros digitais. Vocês podem ver que eu tô aqui fazendo vídeo aqui do aeroporto de São Paulo. Eu parei a minha viagem porque eu tô muito indignado. É muito absurdo o que tá acontecendo. A última matéria da Folha, sobre o bloqueio das contas de brasileiros que protestaram contra os ministros lá em Nova York, também mostrou isso. Porque o Moraes, ele pedia relatórios e bloqueios... Só um momento, mas essa é uma vantagem dele ter se tornado um youtuber, né? Ele não precisa de um estúdio em lugar nenhum. Ele parou no aeroporto, no canto, gravou um vídeo. Fez quanto? 275 mil views, tá? A mídia já era, gente. Em tempo real, contra pessoas novas, ou seja, novas investigações, enquanto os protestos aconteciam. Então não tem isso de que só era usado pra investigações que já estavam em curso e ele tava pedindo como ministro daquelas investigações, exigências, não. Ele estava pedindo novas investigações que o TSE não poderia começar e que ele como ministro não poderia iniciar sob pena de ser suspeito. E aí ele não poderia atuar, mas aí ele esfraudava os relatórios pra esconder a iniciativa dele pra que ele pudesse atuar e julgar violando a lei de responsabilidade, a lei dos crimes de impeachment, a lei dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a segunda mentira do Moraes foi a de que ele teria analisado todos os recursos e petições tanto dos investigados, das partes e da Procuradoria Geral da República que teriam sido levados por ele pra análise do plenário do STF em recursos chamados de agravo. É tão absurda essa fala que eu vou mostrar aqui pra você pra você não achar que eu estou desvirtuando o que o ministro falou. Confere aqui comigo o que ele falou e depois vou te mostrar que é mais uma mentira deslavada. Não, presidente, não há nada a esconder. Ah, não. Todos os documentos oficiais juntados a investigação correndo pela Polícia Federal todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados a Procuradoria... Mentiroso! Mentira! Mentiroso! Mentiroso! E juntada desses relatórios todos que foram impugnados... Sabe o que é, mano? O Alexandre de Moraes ele terceiriza tudo o que ele faz. Você acha que ele perdeu o tempo da vida dele pra saber o que ele dizia? Os áudios? Não, ele falou o meu assessor seja criativo aí me defende aí e ficou um lixo ele não percebe quão mentiroso ele está sendo porque ele não sabe que ele está sendo tão mentiroso assim. É ridículo, vai impede para os seus assistentes trabalhar para você. Vai, otário. Desculpa, não xinguei ninguém de otário não quero ser... Desculpa, te difamei, Alexandre de Moraes é mentira o que eu falei. Tá, sim. Eu não me prendi não não mandou o Blair Black hoje não. Ah, estou cansado. Tenho novamente agradecer a Vossa Excelência ao ministro Becano ao meus pares ao Procurador-Geral da República e dizer que lamento lamento que é interpretações falsas interpretações erróneas que voa ou má fé acabem produzindo o que nós precisamos combater Ah, isso não é fake news não, não é da Folha. Chama de fake news. Chama de fake news. De ontem pra hoje há uma produção massiva de notícias notícias fraudulentas veja, começou com eu Enzo sendo notícias fraudulentas agora é a Folha de São Paulo que é notícias fraudulentas da Alexandre de Moraes e daqui a pouco o mundo inteiro vai ser notícia fraudulenta, meu querido. Vai fazer o quê? Novamente, tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal Ah, a gente está desacreditando, gente. Em 2012 a própria democracia no Brasil A Folha de São Paulo está muito preocupada com as eleições, está assim. Mentira, mentira, mentira do ministro e aquilo que ele chama de notícias fraudulentas, fake news que ele quer combater é a verdade pra você ver como é perigoso esse suposto combate a fake news que o Supremo quer empreender. Mentiras e mais mentiras do ministro do Supremo Tribunal Federal. A reportagem da Folha que teve acesso ao processo sigiloso do Homero Marquesi mostra hoje que Moraes não analisou e nem levou ao plenário do Supremo os recursos apresentados pelo Homero pela Procuradoria Geral da República e até mesmo pelo Twitter. Gente, a ilegalidade era tão grande era tamanha que não só o Ministério Público recorreu que é um órgão independente e imparcial mas até o Twitter recorreu dos bloqueios das contas do Homero Marquesi. Acompanha aí comigo, gente. A gente, ainda você tem ainda uma terceira mentira uma terceira mentira do Moraes que começou aí que foi o fato de que ele alegou que o plenário do Supremo manteve todas as decisões dele. Ministro, o senhor não se cansa de ser pego em mentira? Bora lá. O Moraes mandou bloquear as contas do Homero no dia 13 de novembro de 2022. Guarda aqui comigo a data, tá? 13 de novembro foi quando o ministro mandou bloquear a conta do Homero com base no relatório equivocado, na verdade, fraudado do TSE. Aí, a PGR não tinha acompanhado, nem tinha feito nenhum pedido nesse caso e só teve acesso aos autos em 16 de novembro, três dias depois. E aí foi no dia 21 de novembro, oito dias depois, que a PGR entrou com um recurso para derrubar a decisão de Moraes dizendo que era ilegal. Sabe o que a PGR estava dizendo na época? Que não só Alexandre de Moraes cometeu um erro, mas que era ilegal usar o órgão de combate à desinformação do TSE para investigação criminal. Ou seja, gente, a PGR já estava dizendo naquela época o que a gente já dizia e o que agora ficou escancarado. Só que o Moraes não analisou nenhum desses recursos e nem enfrentou os argumentos das defesas. Ele liberou o Twitter e o Facebook do Homero só um mês e meio depois sem analisar os recursos e simplesmente se esqueceu do Instagram do Homero, que era a principal conta dele, que ficou seis meses desativado. Ele ficou seis meses sem Instagram justamente no final do mandato dele de deputado estadual, momento em que ele estava prestando contas do seu mandato para a população, para os eleitores e lembrando ainda que foi o Homero quem processou a União por conta dos abusos do Alexandre de Moraes e ganhou. O Júnior Federal deu para ele uma indenização de 20 mil reais e aí o que aconteceu? Adivinha? O Moraes derrubou a sentença que condenava a União e condenar a União é condenar indiretamente o ministro porque a União pode cobrar depois os valores do ministro que foi responsável pelos abusos. Então, quando o Moraes derrubou a sentença do juiz que condenava a União indiretamente ele, o que a gente tem na prática é Moraes inocentou Moraes, o que é evidentemente absurdo, para lá de ilegal. A gente tem vídeo disso aqui também no canal se você quiser saber mais detalhes sobre o tamanho desse absurdo. E se você gostou dessa análise, gente, que eu estou fazendo aqui do aeroporto, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, eu vou entender que isso está sendo importante para vocês e vou me dedicar para que a gente possa usar a nossa voz conjunta e erguer a nossa voz com o seu like, com a sua curtida, com o seu compartilhamento contra os abusos que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Então, compartilha também nos seus grupos e no WhatsApp e se inscreve aqui no canal. Está na descrição, gente, fortalece lá o Doutor Dallagnol no like, tá? Eu sei o passado dele, mas como youtuber ele está muito bom aí. E até a próxima. Tchau, tchau.